Tudo começou há 11 anos, quando o sargento do exército Lázaro Augusto Ribeiro tomou coragem e comprou tintas e tela para colocar em prática o desejo que ele acompanhava desde menino, o de pintar quadros. A primeira tela a agradou e a sogra foi logo dizendo que aquela seria dela. Foi aí que o sargento decidiu que não pararia mais de pintar. Ele nos conta de onde vem a inspiração. Às vezes eu estou dormindo, vem aquela tela na minha mente, levanto, se eu consigo rabiscá-la, aí tudo bem, aí eu já passo logo para um papel, para eu não me esquecer. Às vezes eu já levanto e já começo a pintar. Então, eu não tenho uma fonte de onde vem. A cada dia, a cada instante vem uma forma diferente de inspiração. Aí eu coloco em prática. Os traços, muitas vezes bucólicos, que remetem às coisas simples da vida, não estão restritos apenas às telas de tecido. Esse vinil foi interessante. Eu estava na casa de um amigo lá em Corumbá e vi um vinil pintado na parede. Perguntei à senhora, ela disse que fazia pintura em vinil. Como eu tenho muitos em casa, aí eu falei, ah, bom, então eu vou fazer, né? Mas eu não sabia técnica nenhuma e aí fiz da minha, do meu jeito. Coloco acrílico, coloco óleo, base de água e parece que ficou até legal, né? Eu achei interessante. Foi assim que eu conheci. E o sargento tem ido além da pintura tradicional em tela e o resultado surpreende. Bom, os meus amigos falam de tela 3D, eu não sei como é que é o nome, né? Só sei que eu faço a tela em si, eu mesmo fabrico a tela justamente para eu fazer aquilo que eu estou em mente em pintar. Então é como se fosse um alto relevo, só que é muito relevo. Ou seja, você olha a tela, você idealiza ela como se ela fosse uma pintura comum. Ao aproximar, você vai ver que ela tem galhos, ela tem pedra, tem ponte. Então, tudo isso real, não é pintura, que eu acabo colocando nela e dá uma sensação, ou dá uma ideia de profundidade que é uma só tela. E, na verdade, você olhando ela na diagonal, do lado, sei lá, não sei o nome que se dá para essa tela. Eu sei que é muito interessante, todos gostam. Os quadros do militar fazem sucesso entre os amigos. E quando questionado sobre a possibilidade de expor suas obras, a resposta é positiva. Certa vez eu levei para o comandante do batalhão, em 2007, 2008, se não me falha a memória, ele pediu para que olhasse uma ou duas telas para comprar para o batalhão. Aí eu levei dez telas, aí eu fiquei sem as dez telas. Aí eu procuro juntar, mas não consigo juntar. Geralmente eu fico sem as telas, não sei quantas eu já vendi, não sei quantas que eu já pintei, mas eu tinha vontade, sim, de expor em algum lugar. Com tranquilidade, Lázaro Augusto diz conseguir conciliar bem toda a disciplina, seriedade e formalidade da profissão, com a sensibilidade e a inspiração momentânea que a pintura requer. Dezessete horas, a gente sai do quartel. Aí eu chego aqui, às vezes já pego o meu pincel e já vou pintar. Parece-me que eu esqueço que naquele momento eu sou militar. Mas aí no dia seguinte eu retomo as minhas atividades profissionais. Então eu concilio muito bem, isso aí não tem atrapalhado, nem de cá para lá e nem de lá para cá. É muito bom. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL